Muito bem, muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso, é isso aí, você futuro aprovado, futura aprovada na Polícia Penal da Bahia. Uma vaga será sua, pode ter certeza, e eu estou aqui para te ajudar nisso. Se você tem dificuldade de direito penal, quer revisar, quer ter certeza que vai gabaritar as questões de direito penal ali na sua prova, fica comigo aqui que nós vamos trabalhar um assunto muito, muito, muito importante mesmo para você, um assunto que a FGV gosta de cobrar e ela pode trazer aí na sua prova, e eu quero trazer de uma forma bem fácil, descomplicada aqui para você entender esse assunto e não errar mais, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Vô Nessueza, professor de direito penal e leis extravagantes aqui do Vale Concurso, e eu preparei um material, olha, bacana demais aqui para você, tá, pessoal? Vamos lá, então, Polícia Penal da Bahia. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, vou colocar aqui para vocês o meu Instagram rapidinho, só fazer uns ajustes aqui, tudo bem, agora certinho. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, é só você procurar aqui, ó, Vô Nessueza, beleza? Pode ficar à vontade para tirar dúvida, mandar uma mensagem, né? Às vezes você tem alguma dúvida naquele conteúdo, fica à vontade, é um perfil voltado para concurso público, tá, ali é onde eu posto muitas dicas e questões, tá? E, pessoal, eu fiz aí, se você não viu, o raio-x da FGV na parte do direito penal, beleza? Então, eu fiz aí esse raio-x, ficou bacana, é onde a gente desminuiçou ali todo o conteúdo baseado ali no edital, e hoje nós vamos trabalhar aqui, então, este conteúdo, beleza? Então, eu espero que você fique comigo aqui até o final, para você não perder nada. E já, desde já, quero pedir a você que se inscreva aí no canal, tá? E já deixa o seu like, que isso é muito importante para nós. Show de bola? Vamos lá, então, pessoal, dando início aqui a nossa aula, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você é o seguinte, tá? Nossa prova terá 80 questões, e dessas 80 questões, 6 são de direito penal. A sua prova, né, praticamente, 60% da prova é cima de direito, da matéria de direito, então é muito importante você ter o domínio dessa parte, né, do direito aqui, e nós temos a missão de gabaritar essas 6 questões, tá? A FGV, ela gosta de cobrar aí para você 5 alternativas, é padrão dela, e esse aqui será o seu conteúdo, né, de direito penal, tá vendo só? A do item 1 até o item 6, nós estamos lidando com a parte geral do código penal, e do item 7 até o item 14, a parte especial. Então, né, vamos colocar aqui, parte geral do código penal, e essa aqui, parte especial. Show? O assunto da nossa aula de hoje é na parte geral, nós vamos trabalhar o item 2, vamos aqui trabalhar um pouco sobre a teoria geral do crime, né, e os seus elementos. Então, você que tá aí, né, que tá iniciando os estudos no direito penal, talvez fez até mesmo, né, faculdade de direito, tá um pouco em dúvida de como que é esse conteúdo, e eu vejo que a maioria dos alunos tem dificuldade em duas coisas, né, Primeiro, você tem dificuldade com os termos, né, então tem muitas terminologias jurídicas, muitos termos jurídicos, e retroatividade, retroatividade, dó, louco, essas coisas, pra nós é um pouco diferente, né, pra você, uma pessoa comum, é diferente esses nomes. E a segunda coisa, é realmente esse primeiro contato, né, você às vezes põe essa dificuldade desnecessária, mas eu tô aqui pra descomplicar isso pra você, beleza? Então, vamos lá, vamos, é, nossa dica, e eu vou trazer pra vocês aqui mais aulas, então fica ligado aqui no canal, é importante você tá inscrito aí no canal, isso aí ajuda muito. Então, olha aqui, eu esquematizei aqui pra você rapidinho, tá? Quando nós falamos teoria geral do delito ou teoria do crime, entenda o seguinte, no Brasil, nós temos a chamada infração penal. Infração penal, tá, é um gênero, dela se divide o crime, que tem como sinônimo delito, tá, então delito e crime é a mesma coisa, e a contravenção, contravenção penal. Então, crime, delito, tá, crime ou delito, é diferente de contravenção penal, beleza? Logo, o que que nós estamos falando? Infração penal é uma conduta praticada por uma pessoa, tá, e assim, atingindo um bem jurídico tutelado, e essa conduta, ela é dotada de ilicitude, e esse agente, ele é culpável. Nós temos, então, uma infração penal, nós vamos verificar se aquela conduta, esse resultado, ele está tipificado no Código Penal ou em alguma legislação. Então, você sabe, por exemplo, que se você dá o golpe em alguém, né, pegar ali, dá um golpe em uma pessoa, você tem o crime de estelionato, mas existem condutas que não são, não estão tipificadas na lei, ou então, você, quando pratica alguma conduta, ela pode estar amparada por um excludente da ilicitude, beleza? Isso é infração penal pra você entender. Porém, o nosso direito, ele não fala pra gente, né, um conceito, o Código Penal, se você abrir ele, você não vai ver lá o que é crime, tá entendendo? Porque nós, entre crime e contravenção, nós não temos uma diferença conceitual, mas de valor, né? Nós até falamos que é uma diferença axiológica, né, do grego de axiológica, que é aqui, né, no valor. Por quê? A lei de introdução ao Código Penal fala pra gente que os crimes são aquelas infrações mais graves, aonde a lei determina pra elas as penas privativas de liberdade, né, recusão, detenção ou multa, tá? E a contravenção penal já são aquelas infrações penais menos graves, ou seja, mais brandas, né, aonde reserva pra elas prisão simples com ou multa, tá? Portanto, essa é a diferença entre crime e contravenção. Não é no conceito, mas sim no valor, tá entendendo? Então é muito importante você ter esse discernimento de que crime e contravenção diferenciam-se nas sanções que são impostas para eles, tá bom? Mas não no conceito. Show de bola? Então você já não vai errar isso aí mais. Então quando nós vamos estudar a teoria do crime ou teoria do delito, o que nós vamos trabalhar é os elementos, tá entendendo? E doutrinariamente, e é o que você precisa levar para a prova, nós adotamos a chamada teoria tripartida, tá? Ou tripartida, que é, entende-se então que o crime, ele é, o conceito aí, ele é formado por três elementos. Nós adotamos, né, o que nós falamos aqui de conceito analítico. O que que significa isso, vou unir conceito analítico? De análise, eu vou analisar se os elementos estão presentes. Nós temos aqui dois, os dois primeiros elementos, que é o fato típico e a ilicitude, aonde nós estamos observando aqui o fato criminoso, o que aconteceu. Enquanto que a culpabilidade, ela analisa o agente criminoso, entendeu? Então aqui nós vamos analisar o agente que praticou o crime. E aí eu só posso passar para o próximo se o primeiro, se o anterior estiver presente. Então eu tenho que conferir o fato típico, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, tá? Essa aqui é só a introdução. E se o fato típico estiver ok e não tiver nenhuma excludente, eu passo para a análise da ilicitude. Tá entendendo? Então eu tenho que conferir se o anterior está correto para passar para o próximo. Então, resumindo, eu vou verificar se essa conduta praticada, ela está prevista na lei. Existe um determinado crime, uma conduta que pune essa conduta. Ok, tem, não teve nenhuma excludente, eu passo então para a ilicitude. Aqui eu vou analisar se essa conduta, ela foi ilícita, ela não teve nenhuma excludente da ilicitude, se o agente não agiu em legítima defesa, em estágio de necessidade, por exemplo. Ah, não, ele não agiu, então é uma conduta ilícita. Então eu tenho um fato típico e ilícito, um fato ilícito também. Agora eu vou analisar a culpabilidade. Às vezes o cara que praticou é um menor de idade, às vezes é uma pessoa inimputável, que tem algum problema mental, ou a gente às vezes agiu em coação moral, irresistível, tá entendendo? Então é isso que eu vou analisar na culpabilidade, beleza? E aí a FGV, ela cobra muito o fato típico e as excludentes da ilicitude. As excludentes da ilicitude não vamos trabalhar hoje porque é um assunto mais tranquilo, mais simples de ser estudado. Então você não vai ter tanta dificuldade, assim, de trabalhar esse assunto. O nosso objetivo aqui hoje é trabalhar o fato típico, tá entendendo? É claro, às vezes você está se perguntando, ah, Volney, mas tem outras teorias. Tem, tem outros entendimentos. Tem a teoria polipartida, que entende que a punibilidade, ela é também um elemento. Tem a dualista também, que entende que o crime é só um fato típico e ilícito, tá entendendo? Mas não se aplicaria no Código Penal Brasileiro. E a doutrina e a jurisprudência entendem majoritariamente que aqui nós estamos lidando, então, com isso, tá pessoal? Portanto, muito cuidado quando você for trabalhar esses assuntos aqui para você não gerar uma confusão. Aliás, a FGV, ela trabalha muito essa parte conceitual, beleza? Então vamos lá. O fato típico, então, nós vamos entrar aqui nessa definição. Nós podemos definir o fato típico, que é uma parte conceitual, como um fato humano que se encaixa com os elementos aí descritos pelo tipo penal. Então, por exemplo, você tem a conduta, coloquei aqui para você, de matar alguém dolosamente. Você quer matar uma pessoa, então você decide tirar a vida, ceifar a vida daquela pessoa. Você vai lá, arruma uma arma, uma faca, não sei, uma arma de fogo, e você ceifa a vida daquela pessoa. É uma conduta que você praticou, você quis matar, gerou um resultado, que é o resultado morte, e eu vou olhar a tipicidade. Ou seja, isso aí está previsto na lei? Eu tenho algum tipo penal que caracteriza isso? Sim, eu tenho. O artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos, que é o caso do homicídio simples, tá? Então, eu tenho ali esse fato típico presente, tá entendendo? É claro que a gente, até falo aqui, a conduta vai achar a sua alma gêmea, porque existem coisas que não estão tipificadas na lei. Por exemplo, irmãos, dois irmãos que se relacionam, praticam o incesto, não existe uma punição por isso. Por mais que você vai falar que é moralmente errado, não é crime. Então, é uma conduta, provocou um resultado, mas que não é crime, tá entendendo? Não existe um fato típico pra isso. Isso acontecia muito, né? A gente vai tendo aí novos tipos penais, por exemplo, a importunação sexual, que não existia até 2018, né? Não tinha, desculpe, 2015, não tinha, então passou a existir, porque o cara, antes, existiam ali coisas que não se aplicavam pra isso. O cara, acho que foi em São Paulo, ele tava se masturbando lá no ônibus ou metrô, não sei. E aí, não tinha ali um crime que pudesse aplicar pra aquela conduta que não aplicava ali um estupro. Não poderia ter uma analogia em Malamparten, mas surgindo, então, a importunação sexual, nós temos aí uma definição de um tipo penal, que é onde se o agente, ele pratica, né, alguma conduta pra satisfazer a própria lascivia, ou a lascivia própria ou de outra, ele vai incorrer na importunação sexual, beleza? Deu pra entender, então? Então, a gente tá falando aqui do fato típico, né? Vamos dar continuidade, e o fato típico, ele possui elementos ou requisitos, tá? Esses requisitos, eles são cumulativos, ou seja, eu preciso ter todos os elementos, salvo o contrário, né? Ao contrário aí, se não tiver, faltar um, eu não terei o fato típico. Então, eu preciso ter, né, conduta, resultado, nexo causal ou nexo de causalidade e tipicidade. Eu vou colocar pra você, mais ou menos, onde está nos artigos pra você ler, a conduta, quando a gente fala de dólar e culpa, isso aqui tudo a gente estuda, né, o artigo 18, né, artigo 18, 19, né, o resultado, a gente não tem ali um artigo específico explicando, né, mas a gente sabe que o artigo 13, ele vai trabalhar sobre isso, né, sobre o resultado, a responsabilidade. A tipicidade também não tem, porque isso aqui é uma construção doutrinária. Isso aqui não é, o código, ele não fala que, ó, o fato típico, ele é composto por isso, por isso, não fala. Então, isso aqui é uma construção doutrinária, é como cai na prova pra você, beleza? Beleza? E o que que a gente vai trabalhar aqui? A conduta que é formada, a gente tem aí uma conduta que é qualquer ação ou omissão de uma pessoa a uma finalidade, né, então a gente tem a teoria finalista, né, que foi adotado, porque eu tenho a finalidade, eu quero fazer alguma coisa. Isso fez com que migrasse, né, o dolo é a culpa lá da culpabilidade e trouxe aqui pra conduta. Então, eu tenho aqui o dolo, que é você quer provocar o resultado, ou então assume o risco provisível, que é o dolo eventual, né? Você tem a conduta que ela pode ser dolosa ou culposa, culposa é quando você não quer o resultado, mas você dá causa a ele por negligência, imprudência ou imperícia, beleza? Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, tá aqui pra vocês, então, né, o conceito de ação, se você quiser fazer isso, deixa eu até pôr em tela cheia pra você tirar um print, tá? Então, é toda ação ou omissão humana, tá? Consciente e voluntária dirigida a uma finalidade em busca de um resultado e esse resultado é tipificado em uma lei como infração penal, tá? Então, lembre-se, não podemos, né, ter aí um crime sem conduta, não tem como você ter um crime sem conduta, precisa ter uma conduta, tá entendendo? E é claro que essa conduta, ela tem que ser livre, né, consciente, por isso que o cara que é sonâmbulo, vamos imaginar, você sofre aí de sonambulismo, o cara é sonâmbulo, e aí, ele, é, já aconteceu isso, né, o cara dormindo, ele vai lá e bate na mulher ou mata a pessoa, acontece, isso aí já aconteceu, se você pesquisar, você vai ver casos assim, ele tá em estado de inconsciência, então, ele não praticou uma conduta, por direito, ele não praticou uma conduta, é claro que tem que ser comprovado, né, gente, não adianta você falar assim, ah, mas então é muito fácil, é só falar que é, não, não é assim, não é fácil, não é não? E outra coisa, tem que ser uma conduta voluntária, né, ou seja, aqui a gente tá falando, né, da vontade do agente, por isso que, por exemplo, se você tiver sendo coagido fisicamente, né, com a ação irresistível, excluirá aquela conduta, tá, então, isso aí é bacana, assim também como um movimento reflexo, né, você toma um susto, a pessoa te assustou, você, ah, e acaba batendo ali, quebra o nariz da pessoa, essa não foi uma conduta voluntária, beleza? Então, isso aí ajuda muito você a entender, inclusive, a teoria finalista, ela vai falar que a conduta é o comportamento humano voluntário, fisicamente dirigido a um fim. Lembrando que somente os seres humanos podem praticar uma conduta, tá, porque nós somos dotados de vontade de consciência, mas você vai falar, ah, mas e o cachorro? Um cachorro, na verdade, o que ele faz é um ataque. O que acontece, às vezes, é que o cachorro, um animal, ele pode ser usado como arma, tá, ele pode ser usado como arma, assim como uma faca, né, uma arma de fogo, um animal, você treina um pitbull aí, faz um estrago danado, né. Outra coisa, pessoas jurídicas podem praticar crimes? Sim, podem, tá, especificadamente crimes ambientais, né, que estão previstas na Lei 9.605 de 98. Essa lei trata aí dos crimes contra o meio ambiente. E as pessoas jurídicas, né, o que é pessoa jurídica? São as empresas que você conhece aí, a Vale do Rio Doce, né, você viu aqui, o Vale do Concurso é aqui de Minas Gerais, tá, vocês estão aí da Bahia, não sei se você também que tá assistindo é da Bahia, mas você deve ter visto as coisas que aconteceu em Brumadinho, da Samarco, a empresa também, então foi desastre, né, aquelas barreiras de sedimentos ali rompeu, e aí foi, né, matou muitas pessoas, aí destruiu o Rio Doce, né, também, então essas empresas são responsabilizadas pelos crimes ambientais. É claro que não tem como prendê-las, né, mas elas sofrem muito, né, na sanção pecuniária, beleza? Então, cuidado com isso aí. Outra coisa, então, aqui a gente fala das excludentes da conduta. Uma conduta, como eu falei, tem que ser uma conduta consciente e voluntária, ela será excluída quando nós estivermos falando de caso fortuito ou força maior, tá? Então, por exemplo, imagina que um furacão, um vento muito forte, te joga e você vai pra cima de uma pessoa e machuca ela, por exemplo. Força maior, não tem como, então isso aqui não tem uma conduta. Coação física irresistível, né, imagina que o cara te espanca ali, pega uma arma, põe na sua mão, puxa o seu dedo ali pra você atirar. Coação física, movimentos reflexo, né, que a gente falou, as condutas inconscientes, como é o caso do sonambulismo e hipnose, erro de tipo e o consentimento do ofendido, né, pode excluir o fato típico, quando aquele tipo penal prevê o assentimento, né, por exemplo, você tem ali, a gente tem, por exemplo, alguns crimes que possuem esse consentimento, né, por exemplo, a própria violação de domicílio, né, se você permanecer no domicílio sem a anuência, você, sem a anuência ou permissão do respectivo dono ou proprietário, você está praticando ali o crime de violação de domicílio, mas se ele permitiu, por exemplo, você chega lá, e a pessoa deixou você entrar, ou então, né, ela deixou você permanecer lá, não tem o crime mais, porque o consentimento dela, ela, na sua permanência naquele domicílio, torna o fato atípico. Então, quando a gente fala de fato atípico, nós estamos falando disso, tá, desse conceito, desse significado. O erro de tipo é muito importante, agora eu vou parar aqui pra gente falar nele, porque, deixa eu só deixar no slide aqui pra vocês, porque o erro de tipo é muito cobrado aí pela FGV, tá. Então, vamos trabalhar aqui o erro de tipo. O erro de tipo, vamos lá, vou pôr aqui na tela pra você, o erro de tipo, ele acontece nas seguintes situações, vamos entender isso aqui agora. Quando nós falamos de erro de tipo, o que você precisa entender aqui? Nós falamos no erro de tipo quando nós estamos tratando o artigo 20. Existe o chamado erro de tipo e o erro de proibição. Os dois não têm nada a ver. O erro de proibição, o erro quanto a ilicitude do fato, está no artigo 21, tá. Então, não tem nada a ver o erro de proibição, a gente estuda ele lá na culpabilidade, lembra? Aquele terceiro elemento lá do crime. Então, não vamos falar disso aqui, beleza? E aí, o erro de tipo, nós podemos falar no erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Quando eu falo do erro de tipo essencial, eu estou falando aqui na constituição do fato típico, ou seja, quando tem uma possibilidade de excluir a conduta. Então, aqui eu vou trabalhar na conduta. Já o erro acidental, eu estou trabalhando aqui na execução daquele delito. Portanto, eu posso errar acidentalmente. E assim, eu posso, por exemplo, eu quero matar uma pessoa e aí eu acabo atingindo outra pessoa, dou um tiro contra a pessoa e acerto outra. ou então, eu confundo a pessoa, eu achei que era o fulano, mas era o pai dele, eles eram muito parecidos. Ou então, eu pego ali um cordão de ouro, mas na verdade era uma bijuteria, tá entendendo? Isso é o erro sobre o objeto. Tem também o erro sobre o resultado diverso do pretendido, né? E o erro sobre o nexo causal, que também é o dolo geral que fala, né? A FGV costuma cobrar isso, que é quando, por exemplo, você, vamos imaginar que você matou, quer matar uma pessoa, né? Aí você acha que matou ela e você joga ela lá no rio. Só que aí aquela pessoa, ela não morreu por causa disso. Ela morreu porque quando você jogou ela, ela caiu, bateu a cabeça lá na pilastra, na coluna da ponte, por exemplo, e morreu. Então, seria isso, entendeu? Mas a gente vai trabalhar aqui o erro de tipo essencial que está no artigo 20. Vamos ler aqui rapidinho para você entender. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, a gente está falando aqui do erro de tipo essencial e esse erro de tipo, ele pode ser evitável, ou seja, você pode evitar ele ou você, em uma situação, ele é inevitável, beleza? Logo, ambos aqui excluem o dolo. Então, todo o erro de tipo sempre excluirá o dolo. Por quê, Woulin? Porque no erro de tipo, entenda comigo, você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo. Você erra, né? Aí, na realidade das coisas, dos fatos, então você não sabe o que está fazendo. É um erro na perspectiva. A realidade é você estar confuso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo aqui. Eu estou com duas garrafas de água aqui. Olha só, é a mesma garrafa, não é? É a mesma garrafa, não é? É a mesma, só que uma está vazia, a outra cheia. Vamos imaginar, então, que essa garrafa é sua. Essa é sua e essa é minha. Nós deixamos aqui na mesa, está entendendo? Logo, você é um mosquito passando aqui, esse mosquito, eu vou matar ele. Você, então, está, nós estamos aqui no mesmo lugar, vamos imaginar isso? Estamos lá na revisão, inclusive, aproveitar aqui e falar para você, nós teremos a revisão de véspera na Bahia. É isso mesmo, tá? Na revisão de véspera da Bahia, nós estaremos em Salvador, em Feira de Santana. O link está na descrição, se você quiser, já adquiriu, garanta o seu ingresso, nós estaremos aí com a equipe de professores para trazer para você uma revisão de véspera, as apostas finais, aquelas apostas barril, para você ir muito bem preparado para essa prova. Então, vamos imaginar que está lá, eu e você, na revisão. E aí, essa garrafa é a minha, e essa é a sua. Lembrando, deixa eu pôr assim, que isso você vai ver. Acontece que elas são iguaizinhas, não é? Eu, então, acabei de dar aula lá, estou morrendo de sede, eu deixei a minha garrafa lá, perto lá da sua, e quando eu vou embora, eu vou lá e pego a sua garrafa. Vamos imaginar aqui, vamos pôr valor nas coisas, já que são garrafas que têm valor, não assim descartáveis, tá? Então, eu vou lá e peguei a sua garrafa. Eu achei que era a minha, porque elas são bem parecidas. Perceba, então, que eu estou aqui, em tese, falando do crime de furto. Por quê? Eu subtraí coisa alheia móvel. Porém, você entende que eu tinha dolo de subtrair a sua? Não. Você não falou, não, mas você confundiu, você achou que era a sua. Pois é, isso é o erro de tipo. Na realidade, é por isso que o erro de tipo sempre excluirá o dolo, porque eu não tenho essa vontade direto de praticar aquela conduta. Então, eu confundi, teve essa confusão. sempre o erro de tipo, ele vai ser trabalhado assim. E quando eu falo da FGV, a FGV, ela vem trazendo, né, caso, exemplo. Deixa eu colocar aqui pra você uma questão que ela cobrou recentemente, que foi aí, na prova da polícia, desculpa, na GCM aí, de Vitória. Deixa eu colocar aqui pra você, né, vou colocar aqui, você vai conseguir entender o que eu estou falando aqui e simplesmente aí o que eu falei, né. Deixa eu colocar aqui, tá na tela aí pra você. Olha só a questão. Vamos lá. Direito penal, cadê? Olha ela aqui, ó, Cadê? Essa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? A 46. Vamos lá então. Questão 46, olha, Luiz reside em um condomínio composto por 20 casas idênticas. Então, são casas idênticas. Em uma determinada ocasião, após um cansativo dia de trabalho, Luiz, no período noturno, acabou por ingressar no domicílio do seu vizinho, sem a concordância desse, ou seja, violação de domicílio, correto? Acreditando fortemente de que se tratava da sua casa em razão da identidade entre as Constituições. Nesse caso, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que Luiz, e aí, qual que é o gabarito aqui? Letra A, não responderá por qualquer crime em razão de erro de proibição direto. Não responderá por qualquer crime em razão de erro de proibição direto, né? Ficou até repetida, ficou não, tá? Desculpa, que é indireta aqui, direta. C, não responderá por qualquer crime em razão do erro de tipo. Então, gabarito, letra C. Tá vendo como é que é fácil isso aqui? Por quê? Aqui, sempre você vai ter essa confusão. Ah, mas Voulis sempre tem que ter uma semelhança? Não, não necessariamente. Não precisa ter essa semelhança, tá bom? O erro de tipo não tem essa semelhança, tá? Nem sempre ele tem essa semelhança, mas sim uma confusão. Por exemplo, eu posso matar uma pessoa achando que era um javali. A pessoa parece com um javali? Não, não parece. mas de longe assim, talvez pela sombra ou oposição, você acha que é um animal, tá entendendo? Então, é essa realidade que erra. Não confunda também, quando a gente fala do erro sobre a pessoa, né? O erro sobre a pessoa também é uma confusão na identidade. Só que aqui eu tenho o dolo de matar ou praticar um crime contra alguém, tá entendendo? Ah, só que aqui eu erro na identidade. Não erro sobre a pessoa, eu tenho o dolo, tenho essa vontade, mas eu erro na identidade da pessoa. Eu queria bater em você, mas eu acabei batendo no seu irmão gêmeo, que é parecido com você. Pois então, isso é um erro sobre a pessoa, beleza? Beleza? Então, não confunda aqui, né? Quando nós falarmos do erro aí, né? Falarmos aí, né? Desse tipo aqui. Deixa eu voltar aqui as coisas. Pronto, vai voltar aí pra vocês. Pronto, aqui voltamos no erro de tipo, beleza? Então, deu pra entender o erro de tipo até aqui? Lembra então que o erro de tipo, quando, ele sempre excluirá o dolo. Mas o que que muda? Quando a gente fala de erro evitável, significa que você poderia, evitar aquele erro, não é? Você não poderia evitar? Poderia, poderia evitar, mas você não evitou. Quando eu falo então que é um erro evitável, você será punido. Se aquele crime tiver previsão legal, você vai responder na forma culposa. Só que, tem que ter previsão legal, tá? Senão, você não vai responder por nada. Agora, quando for um erro inevitável, significa que qualquer pessoa confundiria. Então, é comprovado que ali era um erro, que não tinha como evitar. Então, aqui, o que que a gente tem? Por exemplo, vamos imaginar, nesse caso da garrafa, de eu pegar furto, né? Vamos imaginar então, peraí, tinha como você evitar, tinha como você não pegar a garrafa do, a garrafa ali, do seu aluno. Então, você vai responder por furto culposo. Aí que tá, não existe furto culposo. é por isso que fala aqui, olha, olha aqui, mas permite a punição por crime culposo, se prevista em lei. Então, vai depender ali, daquele crime. Por exemplo, homicídio tem modalidade culposa, lesão corporal, tem modalidade culposa, mas furto não tem. Furto, roubo, não tem. Esses crimes não tem modalidade culposa, então, tem que ter. Então, esse é o erro de tipo, um assunto muito cobrado aí, pela FGV. Beleza? Pessoal, já peço a você, que se você estiver gostando dessa aula, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, né? Isso aí ajuda bastante a fortalecer. Lembrando que aqui no Vale, você vai achar a preparação completa, para o seu concurso da Polícia Penal da Bahia. Curso, é, completo aí, atualizado para você. Temos a postila teórica, a postila de questões, pacotes de simulados também, né? E a revisão de verso que acontecerá aí, né? Para você na Bahia. Tudo isso, aqui na descrição do vídeo, você encontra, ou pode entrar em contato com o nosso atendimento, o setor de vendas, que eles vão aí, é, colocar tudo isso aí para você, beleza? Aproveitar e tomar água, né? Porque, a gente tem que tomar água. Então, agora, o que a gente vai trabalhar aqui, rapidamente, que a nossa aula já está chegando ao fim, né? É, eu tenho tempo aqui da aula, eu não posso ficar muito tempo aqui, não. Vamos lá, pessoal, nós temos, aqui, deixa eu ver, crime doloso, isso, eu queria trabalhar com vocês, outro assunto aqui, que a FGV trabalha bastante, também, que são, aqui, opa, voltando aqui, pronto, aqui, achei. Aqui, formas da conduta, tá? Então, a gente já falou sobre crime doloso, é, e crime culposo, tá? Então, é importante você entender isso aqui, o crime doloso, quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzir, aqui a gente tem o famoso, dolo é eventual, tá? Nessa situação de quando você assume o risco, e aqui nós adotamos a teoria da vontade, né? Então, dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal, beleza? Então, isso aí que significa a teoria da vontade. Logo, quando a gente fala de um crime culposo, muita gente, a teoria finalista, ela tem dificuldade de explicar o que é um crime culposo, porque é assim, peraí, eu não quero, eu não quis, eu, peraí, eu não assumi o risco, e eu vou responder por um crime, tá entendendo? Porque, se você fosse olhar a lógica, eu só poderia responder por algo que eu quis praticar, não é? É assim, mas a gente tem que ser responsável pelo que a gente causa, então, para eu falar em crime culposo, vou pôr aqui na tela para vocês, existem requisitos, um crime culposo é quando eu dou causa a um resultado por imprudência, imprudência é quando você arrisca, ou seja, você vai além, negligência é menos, então você é um dever de cuidado, você deixa de cuidar, imperícia é falta de habilidade, tá? Desde que você seja habilitado para tal, por exemplo, você acabou de tirar a carteira, acabou de tirar a carteira, e aí você vai lá, não sabe dirigir muito bem, e vai lá, atropela uma pessoa, né? Aí vai ver, pô, você vacilou, soltou a embreagem uma vez, que não conseguiu pisar no freio, ou seja, é imperícia, você não tem habilidade para isso, tá? Agora, requisitos, quando a gente fala de um crime culposo, é necessário ter uma conduta humana voluntária, violação de um dever cuidado objetivo, tá? Então, tem que ter um cuidado objetivo, que é óbvio para todo mundo. Resultado naturalístico involuntário, né? Então, lembra disso, o resultado, que é o que aconteceu, ele é involuntário, você não queria ele, é lógico. O nexo entre a conduta e o resultado, né? Então, essa conduta gerou esse resultado, ou seja, uma conduta voluntária, que gerou um resultado involuntário. O nexo entre a conduta, o que a gente falou, e o resultado involuntário, que é esse aqui que a gente está falando, ele tem que ser previsível, só que essa é uma presunção objetiva, não subjetiva. Então, o que significa isso? Resultado previsível. Que, num olhar, numa ótica comum, né? De qualquer pessoa, aquilo ali poderia acontecer, entendeu? Então, por exemplo, se você está brigando ali no meio da rua ali, e aí não é óbvio que pode acontecer uma cagada do cara cair, bater a cabeça ali no meio-fio, ou então vir um carro atropelar, não é? Não é? Não pode. Então, isso é previsível, correto? É previsível que isso pode acontecer. Agora, não é previsível, por exemplo, que você está brigando com uma pessoa ali na praia, por exemplo, lá na areia, lá está brigando com a pessoa, e aí você conseguir acertar aquela pessoa, e ela cai e bate a cabeça em uma faca que estava escondida debaixo lá da areia. Isso não é previsível que tenha uma faca ali. Então, isso é uma presunção objetiva. Eu tenho que analisar de acordo com uma pessoa normal. Qualquer pessoa ia ter uma previsão de que aquilo poderia acontecer. E tipicidade? Aqui é a previsão legal. Então, tem que ter previsão legal daquela conduta, beleza? Essa é a regra aí para o crime culposo. Nós temos aqui também o chamado crime pré-terdoloso, que é quando eu pratico uma conduta dolosa, porém, eu gero um resultado mais grave de forma culposa. Está entendendo? Por exemplo, eu quero lesionar uma pessoa. Vamos imaginar aí no caso da rua, né? Eu quero lesionar a pessoa, eu dou um soco nela, ela cai, bate a cabeça e morre. Então, eu tinha o dolo de lesionar, mas eu não queria matar aquela pessoa. E o resultado, né? O dolo era matar a conduta, desculpa, era lesionar, mas a conduta gerou um resultado que eu não queria, mais grave que a morte, não é? a morte é mais grave que uma lesão. Então, esse resultado foi a título da modalidade culposa. Então, a gente chama de crime pré-terdoloso, ou seja, por quê? Ah, previamente, né? Eu tinha uma conduta dolosa que gerou um resultado culposo. Então, é o pré-terdoloso. Está entendendo? Esses são os requisitos dele. Também tem que ter tipicidade. Por isso que a gente tem um exemplo que é a lesão corporal seguida de morte, beleza? Eu tenho aqui também para a gente finalizar essa aula as espécies de dolo, né? Que isso aqui pode ajudar você. Tem essa tabelinha aqui, né? Do foda-se que pode te ajudar se você quiser tirar um print. Então, quando eu falo de dolo direto, é quando eu tenho previsão, né? Então, aquela previsão que a gente está falando, a consciência, eu quero, que é a minha vontade, e eu quero lascar com tudo mesmo. Já o dolo eventual, tem previsão, eu assumo o risco, e eu não estou nem aí se acontecer aquilo ali. Estou nem aí. A culpa consciente, que são formas, né, de conduta culposa, ela, muita gente, acaba confundindo aqui, tá? Porque na culpa consciente, tem previsão, mas você acredita que pode evitar aquilo ali, e acontece, aí você lascou, e agora, o que eu vou arrumar? Eu não queria. A culpa inconsciente, é quando não tem previsão, mas tem previsibilidade, tá? Lembra disso. Você não quer, e nem aceita o resultado. E aí? Nem lascando, né, nem fazendo que isso aí aconteceu. É assim, então isso aqui te ajuda bastante, e a FGV, ela gosta muito de trabalhar isso. Pessoal, eu quero agradecer você que ficou até aqui, se você gostou dessa aula, eu te peço que se inscreva, né, e deixe o like, isso não vai te custar nada, né, não vai chegar um boleto, mas me ajuda muito como professor aqui, pra você ter, a gente ver como tá o desempenho das aulas, beleza? Galera, como eu disse, se você pretende estudar, temos aí o curso preparatório, temos aí também várias aulas, o professor Fraga fez aulas aí, os outros professores vão fazer também, nós teremos aí, né, essa revisão de véspera, eu espero te encontrar lá, nós temos também aí a apostila, tanto teórica como de questão, então aqui você vai encontrar essa preparação o que você precisa, beleza? E eu espero te ver aprovado aí na Polícia Penal da Bahia, beleza? Então, é isso aí, tamo junto, tamo junto, eu espirrei aqui, aí eu dei uma pausa aí pra não sair pra você, e conta comigo, tá, pessoal? Se quiser, pode me chamar lá no Instagram, será um prazer receber vocês lá, e vamos pra cima, vamos derrubar a FGV, que assim como a gente fez nos outros concursos, a FGV que vai fazer também o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, nós vamos aí conseguir fazer um bom desempenho nessa prova, beleza? Então, vamos pra cima, é isso aí, valeu, tamo junto, bons estudos, e até a próxima.